Um homem de 36 anos, ele foi preso em flagrante, eu tô gostando dessa palavra não, suspeito de posse ilegal de arma de fogo na zona rural de Angelândia. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidos na casa do suspeito um espingado cartucheiro, essa que aparece aí, cinco cartuchos intactos e um deflagrado, né? De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito estaria envolvido em uma suposta ocorrência de comércio ilegal de arma de fogo. É, tá aí o trabalho da polícia, né? Sobre arma de fogo, já temos falado aqui, o diretor tá aguardando aí um posicionamento de alguém da Polícia Federal pra falar com a gente aqui no estúdio, né? Sobre isso, mas a arma tem que ser legalizada, né? Tem que ter posse, tem que ter porte, tem que ter o registro, guia de trânsito. Se tiver fora desse parâmetro, ah, mas é na zona rural de Angelândia, é Brasil, é território Brasil, tem uma lei que figura, que rege toda essa questão aí, né? Mas as pessoas é incrível, elas insistem. Você tá com uma arma que é ilegal, procura alguém da polícia aí, pede um auxílio, como é que você faz pra devolver ou pra legalizar essa arma? Aí é com os despachantes de armas, né? Temos diversos aí, grandes amigos que sabem como é que funciona isso aí, mas não fica com uma coisa ilegal, não. Ficar à margem da lei é ruim demais, gente. É ruim demais, né? É, fica como a espada de Damocles. Leia sobre essa parábola, a espada de Damocles. Fica em cima da cabeça do camarada que tá reinando, né? Qualquer momento essa espada vai cair, vai fincar no alto da cabeça, vai até o pé. E aí E aí E aí E aí